Fera está solta. Dizem que ele é ainda mais rápido que você. Sempre dizem isso. E quem ousar despertar sua ira vai contribuir com o caos. Matem-nos. Todos eles. Pompeia. Eu não me rendo ao poder de Roma. Eu cuspo nele. Ele não se atreveria. Sábado, três e meia da tarde, no Cinema em Casa.